e beleza galeria novamente aqui quem fala aqui é o Jair José Pereira eu moro aqui na cidade de Lausanne na Suíça e faço vídeo diários do meu cotidiano estamos fazendo a caminhada já faz um mês e meio que eu tô nessa nessa caminhada motivo óbvio estamos passeando aqui mostrar um pouquinho para vocês aqui da do parque aonde eu faço a caminhada às vezes eu vario um pouco o caminho mas esse lugar aqui é bem bonito para fazer caminhada vou mostrar aqui para vocês tá ficando um pouco tremulo aí galera porque você vai andando deixa eu arrumar a câmera aqui aí vai andando e nem ele sempre fica fica estabilizado e esse estabilizador do Google do YouTube é uma porcaria viu e ainda continuo com gripe o nariz correndo o indubido passando lenço de Babel toda hora mas estamos aí vamos lá a natureza perfeita ar fresquinho e aqui é a gente faz a caminhada próximo ao lago Laco-le-mã o Laco-le-mão para quem preferir e por dentro da floresta tranquilo sem problemas de de assalto sem problemas de qualquer tipo de de coisa que venha acontecer o lugar é muito bonito muito gostoso fresquinho bom de caminhar e é próprio para isso né tem vários incentivando aqui é um percurso de parkour é só treinar aqueles cara que treina pular e eles são a galera ali ó e provavelmente vão ter que fazer algum alguma modalidade e hoje é segunda-feira se eu não me engano acho que é 16 ou 17 de junho de 2017 e o lugar a gente tá andando aqui bonito eu pensei em pôr a GoPro na cabeça mas achei um pouco estranho de chassi fazer uma caminhadinha aqui ó e os passarinhos cantando chique né e tem árvores muito antigas aí ó árvores centenárias e mais um campo aqui aberto aqui ó lá para o lago e várias trilha para você andar aí de bike pé e sempre com indicação aí de plaquinhas sobre o percurso e mostrando para vocês e a localização tem as plaquinhas mostrando tudo então é muito fácil de você se localizar rapaz acho que eu me perdi aqui e se eu vou para cá se eu vou para lá não deixa para cá e aí é muito o ar muito gostoso aqui de respirar viu o caralho acho que me perdi não vou seguir em frente em algum lugar vai dar para o caminho gostosinho para andar para fazer caminhada pois na volta eu vim lá pelo lago e até umas fotos olha os esquilinhos ali ó e várias coisas para vocês modalidade óbvio vai igual o que eu queria fazer e aí é o caminho e o povo anda viu e aqui tá cedo mesmo hoje é segunda-feira ontem eu vim mais cedo em a noite era domingo bem cedo e eu vou tirar essa câmera aqui levar na mão do mundo para se envelhecer o lugar e tem muito idoso viu na Europa em si mesmo tem muito idoso e é um lugar tranquilo ó como eu falei sempre tem uns em porcalhão aí deixaram alguns litros de bebida aí vazio se tivesse cheio já ia torar e olha só os movimentos sai muito rápido né gente quando a gente tá com a GoPro na cabeça os movimentos é muito rápido às vezes desfoca e fica ruim deixa eu ver quanto falta aqui falta um quilômetro vamos para cá então para puxar esse um quilômetro para nós fechar o dia aqui ó a água transparente ele precisa que vocês conseguem enxergar aí pela GoPro transparente mesmo branquinha nítida e vamos lá vamos fazer aqui essa essa parte da caminhada e lá para esse lado lá fica Sansupice morre e lá para baixo vai dar lá em Genebra a 60 quilômetros daqui mas é o mesmo lago o lugar é tira mais uma foto aqui é muito bonito aqui hein eu tiro foto por tudo e inclusive vou fazer uma selfie aqui com a GoPro na cabeça e olá bonito né e agora eu não sei rapaz tem gente que fazer você vai fazer selfie você vira o telefone lá da pessoa pessoa fica cabreira acho que eu tô fazendo foto dela assim ó essa esse pé aqui gente ó é um pé de castanha sabe aquele desenho do Tico e Teco é aquela castanhinha castanhazinha do Tico e Teco olha para vocês verem ali ó e tem uma outra que bem semelhante que é o carvalho eu não consigo definir se esse aqui é o carvalho ou se parece que é aquela que é aquela castanha eu sei que é uma castanha do carvalho parece que é mais compridinha e esse aqui ó é a castanha do Tico e Teco aquela castanhinha do desenho animado vamos continuando aqui e os patinhos ali ó é gostoso andar em rede que que vocês acham assim fazer caminhada se num lugar desse motiva né a gente faz uma caminhadinha vai dar devagarinho certo no começo a gente pensa um pouco é meio pesado tudo mas vai chegando a hora que você se acostuma você nem sente é é mas tá caminhando vai ficando tão comum o hábito que você nem sente mais a caminhada essas pedras que tem do lado do lago aí ó é para evitar a erosão né o lago vai batendo ali vai comendo a terra então eles fazem esse tipo de coisa aí que é para conter a batida da água né das pedras olha para vocês ver se ver se ver alguma truta aí é muito legal aqui e agora vocês aguentam aí a tripidação que eu vou entrar na história aí tá gravando aí e quando tiver né mas é tão bom e ele já é meio meio ajeitado para isso aí aí tendo essas essas pedras e não tem como fazer erosão né a água não vai comendo até a São pedras colocadas Tem ali um Um sistema de monitoramento Pelo que eu tô vendo ali E aqui é tipo um pier Pra pros bairros Oi Oi A gaivaltinha O gaivalt é ganso Sei lá que bicho que é aquele ali Ali tem um negócio Que é solar Fotocela A pessoa coloca adesivo aqui Dos turistas Aqui O que que tá escrito aqui Não autorizado A virar A entrar à direita A Vondroat A Torre C Esse aqui é pra Sinalizar os barcos Aliás É Você vai em frente A direita Autorizado A direita Autorizado A direita Você tem que Seguir A frente É bom Esses degrauzinhos Que você vai Exercitando também O joelho Ah Outra coisa Que eu queria falar Pra vocês Cuide bem Do seu joelho Que você vai Precisar muito dele Hoje Você não dá valor Mas você Vai precisar muito Do seu joelho Está bem Aí Que bonito Aqui E aqui Acho que é onde eles deixam Os seus barcos Seus iates As garagens Aqui O barco Não é caro Pra você ter um barco O que sai caro É você ter um Lugar pra guardar Pagar imposto Pagar Os IPVA do barco Os impostos comum E passa E O lugar pra ficar A plaça de parque E aqui é o clube O clube Aviron Premier Clube Suíço Primeiro clube suíço Os remadores Os remadores Os atletas As equipe Mandando aí Muito bonito aqui Vamos fazer mais uma fotinho Aqui Bacana né Isso aqui É lixo É churrasqueiro Pra pessoal Compra Pronto Descartável O ser humano O ser humano é uma merda Meu Onde vai Sempre tem que deixar A marca dele Não sei como é que pode Acaba Sempre Eu tô fudendo com o clube Olha só aqui ó Uma estátua Não sei o que que é ali Mas vai tirar foto É bonito aqui né É bonito aqui né Deixa eu ver aqui O remo né O cara da suíça aí Que ganhou No remo E treinava aqui no lago Pelo jeito Gente eu vou sair de sol De merecer sol Fazer uma selfie aqui Nesse negócio aqui Que é bonito Deixa eu ver aqui É assim né Vamos fazer em pé Melhor E X Bacana Vamos Vamos pra lá Aqui tem um Parece umas pirâmides Que tá escrito aqui Tem umas escrituras aqui ó Em souvenir Da exposição nacional Em 1964 Do grande O grande O original É uma oferta O cantão de Uli Para a vida dos anos Ah esse aqui foi o cara Que fez Esse Essa porcaria aí ó Fez e deu aí Para eles botarem aí Nesse negócio aí Que não sei para que serve Mas é bonito Como vocês podem ver aí A pessoa deixa sempre Lichinho aí ó Aqui Essas escadas aqui Que eu não entendo Se é para Exercício Vamos subir né Se é uma escada Foi feito para subir Então vamos ver o que que tem Vamos lá para cima Eu acho que é só para Ter visão mesmo A pessoa ver Ver melhor aqui Ó Bacana né Já voltei galera Vou fazer uma foto 360 Demora um pouquinho Vamos lá Tirar filmando aqui Para vocês Emendar o vídeo Aqui mais um Uns cavalete ó Para fazer exercício Essa aí já não é minha Modalidade Minha modalidade É outra Eles utilizam Esse Casca de árvore ó Pedacinho de árvore Que é onde você É mais macio Para caminhar Você nem sente O impacto Na terra Muito Muito bom Agora vamos passar Ali embaixo Para a beira do lago Ainda vou para cá Para esse lado Cadê aquela menina Que passou Vazou Aqui é comum Gente Você Vê mulher Moça Caminhando Meio de desmata É muito seguro Não tem problema Algum Aqui tem Um braço de rio Lago Pontinha A gente vai Olha que bonito Aqui Chique Vem virada Do lago Final de semana O pessoal Vem muito Para vocês Virada De lago Fazer Piqunique Minha meta Diária É Cinco Quilômetros Todo dia Tem vários Caminhos Eu gosto De caminhar Mais Por baixo Das árvores Mais fresquinho Mas tem Caminho Pela Pelo asfalto Também Asfaltado Eu gosto De caminhar Aqui Eu acho Muito mais Gostoso Tem bastante Passarinho Pombo Ó Tem corvo Aqueles corvo Tipo europeu Mesmo Corvo americano Corvo verdadeiro Não é urubu Não Aqueles bichinhos São inteligentes Viu Árvores Muito antiga Muito antiga Mesmo E daí No decorrer Desses Percursos Você encontra A quadra De voa Ali De voa Ali Esse campo Aqui Pelo jeito Ele tá Tá parado Faz parte Da universidade Aqui Aqui Muito ganso Aqui Ganso Seiza Vai ficar Caçando Olha só Tem uma Mulher Que quer Tá fazendo Ali Tá pintando Fica quietinho Pra ela Não se assustar Tá Não Eu falando Sozinho Vai pegar Ah Eles estão Acampando Acampamento Já tem uma areia Mais fina Muito mosquitinho Aqui Esses mosquitinhos Lambicu Eles vêm Tudo na cara Da gente Olha quantos cisnes Bicharadas É patrimônio Do lago Não sei Se vocês Se vocês Gostam De cisne Ou não Aí Caiaque Escola Escola De vela Aqui Veleirinha Tá esquentando Olha essas áreas Como são bonitas São árvores Muito antigas Tem ganha de falar Não galera Já estou Fazendo caminhada Olha que bonito Aqui Top das galáxias Muito bacana Aqui o caminho De árvore Eu acho o caminho Muito bonito Fazer caminhada Tô com a garganta Tudo entupida Olha mais um campo Aqui de futebol Atletismo Olha as corvinhas Ali na grama Cheio Tem mais um aqui Tá catando Alguma coisa Ele tá comendo Seu ladrão Seu ladrão Olha Se pega algum Alguns dejeto Abre Ele abre até lata Com aquele pedacinho De plástico Ele vai abrir Olha que bicho Sem vergonha Precisa Nos pardal A água é limpinha Cristalina É cristalina Consegui Olha só Quanto Barco Pra lá Né Caramba Bonito Top Vou fechar aqui Daqui a pouco Emenda Pra vocês Tá bom Ver quantos Que eu já andei Pra cá Bom galera Andei me certificando Isso aqui mesmo É considerado Pirâmides Pirâmides De Vidi De Vidi Legal né Pirâmides De Vidi Vidi é o nome Da vila Aqui Do lugarzinho Viu Que tem Que aqui Aí eles fizeram Tipo essas Pirâmides Aí Pro pessoal Virem Olha como chora Esses bichos Os ganso Lá em volta São várias Que tem Pirâmides Mais um pouco Aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Um pouco Do porto É quase Sol no rosto Assim Tá melhor Olha que bonito Aqui Os pirâmides Dividir Tirar uma foto Esperar aquele carrinho Sair Vai ficar mais bonitinho Aí não estraga A foto Ô filho De uma quenga Rapaz Ele vai virar lá Bonito É tipo assim Às vezes Você vai tirar Uma foto De um lugar Bem bonito Passa uma pessoa Desavisada E acaba Com a foto Bora lá Vamos ver Vamos ver Os barcos Vamos ver Os barcos Aqui é o porto Lá vem aquela Tranqueira Barulhenta De novo Eu sei que Acho que Fica uma porcaria O O vídeo É um teste Na verdade Tá fazendo Assim com a câmera Na cabeça Mas pelo menos Tem um pouco Da ideia De como que é Olha só Cheio de passarinho Ali Olha como é Limpinho A água Tentar me Ô rapaz Pelo amor de Deus Chega esse troço Fazendo barulho Atrapalhando meu vídeo O cara tá Esculhambando Tudo no meu vídeo Vai pra lá Com o aspirador Gigante No instantinho Eles limpa Tudo parque É tudo mecanizado O cara já passa Aquele rolo ali E já vai limpando É tudo Folha Papel de bala Essas coisas E aqui tem um barco 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 Eu nem vou lá Naquela ponta Eu vou virar pra cá Vamos ver um contêiner aí Barco 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 Estaleiro Lá vem aqui Lá vem aqui de troço De novo Arrastando Fazendo barulho Olha só Quanto barquinho A água Muito quente aqui Vou lá pra Pra parte da sombra Aqui é um Tipo uma garagem De barco Mesmo Fazer Vem aí No chão Cada um Tem seu Espaço E o pessoal Põe os barcos Por isso que eu falei Pra vocês Que é É caro manter Um barco Aqui Aluguel Aluguel Da garagem Não é muito Barato Não Dá trabalho Fica assim Gente Aberto Ninguém mexe Ninguém rouba Ninguém põe a mão Não tem O cara Do barco Do lado Vai mexer No barco Do outro Na casa Do lado Não tem É É cultura É um hobby Gostoso Viu Olha o senhorzinho Ele tá Vai mexer Com o botezinho Dele E aqui Tem outros Banheiro Quantas garaginhas O pessoal Fazer Nossa Deixa meu óculos No carro É horrível Esse sol Cinco dias Cinco dias Do lago Uma festa Alguma coisa Aqui Centro de formação Tem algumas barraquinhas Banheiro Tudo isso aí Tem esse piá E boca aberta Não sei o que ele tá falando Com esse livro Tem uns restaurante Vou voltar Minha meta Já deu de 5km Já tô cansado Acho que por aqui passa Pegar o O caminho E volto Olha que bonita Essa flor Zaleia Ave que calor Gente Nossa Que calor Tá ali Lausanne Capital Olímpica No francês Para quem não sabe Esse L e O Ali ó De Lausanne Se fala O Toda palavra que tiver O A e O Se fala Lô Por isso que se fala Lozanne E não Lausanne Ó É Lozanne Porque tem aquela letra ali O A e o U Aí no francês Se fala Lozanne A e U Se é É a letra O Lozanne Tem mais Centro Olímpico Gente Tem muita coisa Para Para esporte Aqui Sabe Aqui Para você Sei lá Um semáforo Para os carros Para os barcos Carro Aqui Você pode estacionar O carro Tem também Ali Na próxima vez Eu vou mostrar Para vocês Um negócio De arco e flecha Profissional Olímpico Onde você Onde o pessoal Pratica Flecha Com aquelas Bestas Aqueles arcos Eles atiram Quer ver onde é que Passei por aqui Aqui é a pista De corrida Mostrei ontem No domingo Tem vídeo aí também Também É com os atletas Olha só Ah não Aqui é um campo De Futebol Olha só Também É público Limpinho Arrumadinho A pista De corrida Fica lá Para trás Vamos descer Aqui Deixa eu pegar Nós vamos Para cá Agora Caminho do esporte Ele vai indicando Isso aqui Próxima estação A 140 metros 17 Que 19 Aqui tem mais um Eu acho que Esse esporte O que eles praticam Nesse negócio aí Tipo um lock De grama Alguma coisa assim É isso aí A usagem do terreno É reservada Reservada Está à direita Para razão de higiene O cachorro Está interditado Dá para Não entrar com o cachorro Ali dentro Aqui tem um outro Campinho de futebol A pista está lá A pista de atletismo A água Vamos olhar Terreno fechado Vamos olhando Terran firme Em francês Terran firme Terreno fechado Aqui tem mais Terran cínico Lote 5 Terran cínico Para fazer uma Puxada ali Olha só Que bacana A galera Está correndo Aí Quantos querão Que tu dá Isso aí Será Não sei Hoje nem encontrei De manhã Como eu cansei Hoje eu vou ser O primeiro que eu vi De manhã No parque Já Há duas horas Atrás quase E agora eu encontrei Ali De vó As Meia Mayanda Top das Galáxias Tem muito atleta Aqui Só faz Atleta Profissional Legal mesmo Legal Né Essa pista E uma pista Profissional Olha só Rapaz Como anda Também Olha o corpão Da mulher Toda arrumada Viu Toda arrumadinha Deixa eu ver Se já deu Minha meta Aqui Eu tenho Um aplicativo Que eu vejo Aqui Se Eu já consegui Minha meta Aqui Deixa eu ver Ah já fechou Olha Enterei Aquela metragem Ficou bom Quase que Vou postar Corrida Com aquela mulher Muito legal Galera É um blá 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 Não tem Nada a ver Com nada É o meu diário E fechando aqui Tá bom Com essa vista Para vocês Aí A Praça Esportiva Pierre Corbertan É um cara Antigo Envolvido Nas Olimpíadas E Espero que vocês tenham gostado De ter caminhado comigo E é isso aí Um abraço Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal Aquela coisa que todo mundo fala E Também não poderia deixar de fazer A gente faz isso É pra vocês A pessoal que assiste no YouTube Tem tanto conteúdo bom no YouTube Tem tanto conteúdo ruim Então vamos aproveitar o que é bom Pra gente curtir Aqui ó Vou mostrar que É onde eles praticam Arco e flecha Tá vendo aquelas coisas verdes lá no fundo Lá É que aqui é praticado Arco e flecha Aqui atrás tem uma cabaninha E eles ficam ali Beleza galera Até mais então Bom galerinha Agora vamos fazer A filmagem com a GoPro Na cabeça Vai ficar um pouco Meio que Balançando Mas acho que vai dar Pra vocês terem uma Uma ideia De como que eu tô vendo As coisas Legal Vamos lá então Fazer terminar a caminhada aí Com a GoPro Na cabeça Não vai ficar Com muita estabilidade Mas Vai dar pra vocês verem A galera vai ficar Olhando Que é natural Mas A ideia é essa Vamos Fazer a caminhada Com a GoPro Na cabeça Conversar vai Conversar vem E a gente vai andando Já tô com três quilômetros e meio Andado Minha meta é cinco quilômetros O lugar é muito bonito Como vocês podem ver aí Do lado do lago E Pretendo Emagrecer Perder a barriga Por isso tô fazendo essa caminhada Hoje é segunda-feira Não tem muita gente No lado do lago Mas nessa época do verão É um Finais de semana É muito cheio de gente Aqui andando Assim O pessoal usa Também como caminho Alternativo Pra Se deslocar De um lugar pro outro Trabalhar Bicicleta Olha os pés De chorão Tá água aí Muito limpinha Pode nas dar Tinha um cara nadando Ali Anteriormente O pessoal Acampando Fazendo foto Passeando Turista Vou indicar Eles Não curtir Largo É Não curtir É 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 Não só Muito sério É É Eu perdi as contas De quantos desses mosquitinhos Comiam Olha Olha Você tá falando Abre a boca Passa no meio dessas Moitinha acaba comendo mosquitos Bonito aqui né galera Olha só que top Dá pra tirar até uma foto Vou fazer uma foto aqui Como eu gosto muito de foto Fazer uma foto aqui Chique né Ó Bora lá Tá muito bonito hoje o dia Os verões aqui são muito quente Muito quente mesmo É 38 graus direto A diferença é que não é um país tropical né São banheiros públicos Pode Dá uma olhada aqui Ver se tá limpinha Ainda não tá Porque final de semana O pessoal deixou Muita gente Tem muita fonte de água Dessa aqui A gente encontra Durante o caminho Alguém esqueceu Uma colherzinha Pra lavar alguma coisa Esqueci uma colher Muitas dessas fontes de água Assim Em vários lugares Que a gente anda Encontra essas Essas fontes de água Aqui dá pra você caminhar Deixa eu ver aqui Se não Tô pensando as pedras Aqui tá bom Parece uma praia né Olha Que bacaninha Sai na areia Esse rastro Que vocês veem aí É um carrinho Que passa Recolhendo Algum Algum lixo Que Algum Algum turista Deixou Olha como tem corvo Líder É muito 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 gostoso Fazer essa caminhada Aqui Não sei Eu ainda não faço Com a bicicleta Porque Eu quero me Me exercitar mais Fazendo A caminhada Aí pra frente Pode ser que use A bicicleta Quero ver se aprendo A andar de De patins Patins é bom Pra passear Pra passear Aqui nesses par Olha essas árvores Aqui Tudo lá É coisa antiga Tem um chuveirinho Aqui pra lavar os pés Se a pessoa quiser Esse meio Tá com cachorro lá Mas nessa época Não pode andar Com cachorro Aqui não Só pode De Primeiro de janeiro Até outubro Não Primeiro de outubro Até final de fevereiro E fora esse ferido Foi uma placa Que eu vi ali Não sei se eu Eu inverti as bolas Mas Eu acho que é Eu acho que é o contrário Tipo De primeiro de outubro A fevereiro Não pode andar com cachorro Alguma coisa assim Ou é agora Vou me informar Sol muito quente Gente Vocês não fazem ideia De como Amanhece cedo 4 horas da manhã Já tem sol E a noite é assim Tarde da noite 10 horas 10 e meia da noite Tem sol Essas coisas Brancas ali É Lixeira Que são dispersas Por vários lugares E daí O pessoal Vem recolher agora A gente aqui Tinha uma foto Tem uma batalha bonita Fotografar tudo Olha só Belo caminho Tem esse corvo catando Os restinhos de pipoca Olha outra fonte Aqui Nossa O brilho do sol No olho dói Eles vieram aqui Já lavaram A fonte Tá bem limpinha Na prédia mesmo Super top Tirar uma foto Aqui Muito bonito Aqui Pegar uma daqui Pra lá no rio Muito bonito Vamos lá Essa sensação Vocês estão vendo Vocês estão vendo Exatamente O que eu vejo Tô com a GoPro Pro na cabeça Fica meio Engraçado Mas Eu gosto de filmar Tem lixo Também Tem um pessoalzinho Que emporcai Turismo Muita gente Muita gente de fora De outros países Também Daqui também O pessoal Acaba às vezes Deixando Mas Uma proporção Bem Insignificante Tratando-se De um lugar tão grande De um parque Não é uma coisa assim Fora do comum Lá no outro lado É a França Galera Tem uma foto Às vezes Que eu coloco No meu perfil Que eu tô lá Viu Peguei um Tinha um barco Aqui Um naviozinho Você paga aí Uma passagezinha E vai lá Pro outro lado Evian Porto de Evian Evian Aqui ó Uma mulher de biquíni Biquíni feio Esdrúxido Grandão Bunda caída Ah Meu marido E aqui tem mais uma fontinha Só lavar os pés da areia Chuveirinha Bem Bem funcional Ó Puxa a cordinha Ó Legal né De 998 Ó O Tratorzinho Que limpa Que limpa A areia Ele vai passando Vai peneirando a areia Vai saindo da areia ali Só fazendo a limpeza Esses pedalinhas aí Você Aluga né Pra andar aí no mar No barco No mar Ó o lago né Lago Lac Le Mans É o mar Do suíço Aqui é esse aí Tem peixe aí Pode pescar Tem que pagar uma tarifa Aqui que eu falei Cada trajeto Tem uma data Se o Le Xumã No caminho Essa placa É permitida De março A 31 de setembro Primeiro de março A 31 de setembro Então tem Tem várias Umas regrimas também Que estão fazendo uma Reformando Reformando né Bonito né Ó o caminho aqui Olha Esse é pombo Ou é rola Tão ouvindo É pombo ou é rola Passarinho Exercício Exercício Muito legal Uma árvore Um mar Parasitado Os parasitas Invadiram Tem bastante Caminhozinhos De pedra Assim ó Meio arriscado né Você andar ali Nesse ali Isso aí é pra quebrar onda Ou acho Alguma coisa assim né Meio arriscado Andar em cima Ali Eu quero Cair Enfiar a cara ali Naquelas pedras Vamos ver Vamos ver Vamos andando Ela vai pegando firme Você quer andar bem Sempre Em linha reta Porque as vezes Um Cara com a bicicleta Desce Você te arrebenta Todinho Segunda-feira De manhã Fazendo A caminhadinha A iluminação pública É tudo É Subterrânea né É por baixo Da terra É muito difícil Bom Eu nunca vi Até agora Nenhum tipo de De problema Com Com luz Aqui Você está dizendo Que não pode mergulhar Tem um caminho Pra você ir No No barquinho E aqui tem um restaurante Olha De cabeça do lago Essas florzinhas aí Que ele deixa É proposital Flor de campo Pra deixar Criar um clima Diferente Como eu estava falando É Até agora Não vi Nenhum tipo De problema De luz Tipo Acabou a luz Alguma coisa Assim Não vi Vou falar Falar pra vocês Ontem Que eu fiz um vídeo Lá da cidade De ruínas Que tinha Uma caixa Cheia de madeirinha Eu não sabia O que que é Aqui lá É um motel De inseto É um coletor Eles colocam Em determinada área Daí enche de inseto Ali Os bichinhos Ficam ali E eles estudam Os insetos Que tem No local Deixa eu tirar Mais uma foto Aqui Tá bonita Aqui A paisagem Aqui Ó Chique Tá fresquinho Olha a grossura Dessa árvore Aqui Essa aí É árvore Com Centenárias 200 anos Isso aí no mínimo Tem outra Tá na beira Do lago Acho que ela Cria bastante vida Porque pega Bastante água Água É doce Água de gelo Água das montanhas E tem um rio Que passa no meio dele Chama-se o rio Rony Esse rio É um rio Dentro do lago Incrível que pareça Parece meio Meio engraçado Mas ele tem um rio Que passa dentro dele E vai embora Por baixo dele Subterrâneo Não é subterrâneo É no rio mesmo Como assim Como é que eu vou explicar É um rio Que passa no meio do lago Ele tem correnteza É isso que eu quero dizer Aqui pratica-se também Muito Aquele Mergulho Tem escola Inclusive De mergulho Tem Várias lojas Que vendem equipamento De mergulho E Claramente Como vocês podem ver É um lugar muito bom Para Meditação Ficar tranquilo Ficar De boa Porque A Suíça é um país Que Um dos melhores Ficar